Bom dia, turma do quinto ano. Vamos hoje dar início à nossa aula de história. Semana passada, nós falamos sobre o barroco mineiro, sobre o patrimônio cultural brasileiro, o que é patrimônio cultural. E hoje nós vamos fazer a nossa correção, certo? Vamos lá. Vamos fazer a nossa correção, começando da página 260. Na página 260, nós temos aí algumas manchetes, que diz o seguinte. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. E o rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas, certo? Olha só, vamos ficar atentos às nossas correções. Estou percebendo que tem pessoas que estão mandando para mim as atividades, tá certo? Algumas atividades, os índices estão errados. Eu peço para ajeitar os índices e tem gente que não está ajeitando, tá bom? Então, se você não quer ajeitar naquele momento, mas você tem que ficar atento às nossas correções das vídeo-maulas, tá bom? Que é para nós podermos fazer a correção certa, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o tema das manchetes? Abordam o quê? Ameaças à preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais. Então, você vai colocar lá na letra aula algumas ameaças, algumas ameaças à preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais, de Minas Gerais. Pronto, certo? Você coloca aí, ok? Vamos aqui. Bem, descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região da Minas. O barroco mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos e também pelas esculturas em pedra sabão. Então, você escreve aí, ó. Na letra C, é a sua opinião, certo? Já está dizendo aí, em sua opinião. Como podemos contribuir para a preservação das construções históricas? O que é que a gente pode fazer? A gente pode evitar danificação. A gente pode valorizar essas construções denunciando as depredações. Isso daí é um meio da gente preservar as nossas construções históricas, né? Porque quando as nossas construções históricas, pessoal, elas são quebradas, né? Elas são destruídas de alguma forma. A gente deixa de ter acesso a alguma parte, a alguma boa parte da nossa história, né? Da nossa cidade, né? Do nosso município, né? Do nosso país, né? Do bairro que a gente mora. As construções históricas, elas nos dão informações importantíssimas do que aconteceu há muito tempo, né? Que a gente tem que ter acesso para poder estar por dentro de toda essa história. Então, você pode denunciar as pessoas que estão depredando, você pode evitar a sua danificação, tá certo? Tudo desse jeito, porque você, como cidadão, você tem que preservar os seus patrimônios históricos, certo? Da 260, nós vamos ver aqui, a 265, né? 265. Na página 265, nós temos aí uma imagem do Rio de Janeiro. Nessa imagem aí, a gente está mostrando a cidade do Rio de Janeiro, certo? E o que é que pergunta aí, nessa imagem, sobre o Rio de Janeiro, ó? Descreva o que as pessoas representadas estão fazendo. O que é que elas estão fazendo aí? Conversando, carregando mercadorias, vendendo, negociando, andando a cavalo, certo? Então, você vai e coloca. Estão conversando. Estão conversando, estão carregando mercadorias, carregando mercadorias. O que mais? Vendendo, negociando, ó, vendendo, negociando. E mais? Andando a cavalos. Pronto, você observa a imagem e responde, tá bom? Já na letra B, identifique pelo menos três grupos sociais na imagem. Quais são os três grupos sociais que pode ter aí? Militares, né? São esses que estão aí no cavalo. Escravizados, que estão carregando as mercadorias, né? E elite, que são essas pessoas que estão com os trajes mais importantes que você está vendo aí na imagem. Então, você coloca militares, escravizados e pessoas da elite, certo? Você coloca militares, escravizados e pessoas da elite, pronto. E pessoas da elite, certo? Pronto, esses três grupos que tem aí. Aí a gente passa lá para a página 267, né? Página 267. Na página 267, diz o seguinte. Leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. O primeiro texto diz o seguinte. Nas casas e nos sobrados, eram os escravos quem tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tábua, o chão de terra batida, limpavam a prataria. Você escolhe aí um título e coloca, né? Escravos de domésticos, qualquer título aí relacionado a esse texto. Na B diz o seguinte. Ainda bem cedinho, mal dia despontado, eles iam às fontes e chaparizes buscar água e, por vezes, lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa, carregando jarros e trouxas na cabeça. Você também escolhe outro título, né? O dia a dia de um escravo urbano. Porque você percebe aí que a gente vê dois tipos de escravos. Aqueles escravos domésticos, né? Que eram os que eles compravam para trabalhar nas casas dele, para fazer as coisas para ele deixar na casa. E o outro era o escravo urbano, né? Eles faziam os mandatos dele, faziam as suas coisas assim. Então, você que escolhe aí um dos títulos, né? Coloca um título para cada um. Eu colocaria na letra A, escravos domésticos. E na B, dia a dia de um escravo urbano. Certo? Mas é pessoal, você que escolhe. Na segunda, você vai analisar essa imagem, né? Nós temos aqui, olha, na segunda, esta imagem aqui. Certo? Nessa imagem aqui, eu pergunto o seguinte. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado nessa imagem? Qual dos textos? Texto A ou texto B? Que está mostrando aí o que está acontecendo nessa imagem? Qual é o texto? É o texto B. Certo? Nessa imagem aí, a gente fala aí, ó, desses escravos, né? O dia a dia dos escravos urbano, né? Ele indo lá para as fontes do Chapariz buscar água, né? Então, você vê aí que eles estão todos os Chaparizes querendo pegar água, que é para poder levar lá os seus senhores, né? Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? Né? Aqui, carregando água desse jeito aqui, hoje em dia, no nosso município, é necessário? Né? Não. Porque hoje já nós temos alguns Chaparizes, né? Porque é colocado lá para as pessoas, algumas pessoas pegarem água, mas não como antigamente, que era a única, né? Única fonte de tirar água para beber, né? Outras pessoas, já hoje em dia, as pessoas têm força em casa, né? As pessoas têm cacimba, as pessoas já compram água, né? Não tem muita essa necessidade da questão de pegar água no Chapariz como nós temos aqui na imagem. Tá certo? É uma imagem, né? Bem antiga, mas que não desse jeito aqui. A gente vê as pessoas pegando água no Chapariz, mas não com essa questão de sobrevivência, porque só pode tirar água de lá, né? Então, não. Certo? Hoje, nós vamos falar das mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Qual dessas mudanças, né? Que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu lá naquele período, certo? Então, nós terminamos aqui de fazer a nossa correção, tá bom? Da página 260, né? Até a página 267. E vamos agora aqui às mudanças no Rio de Janeiro, certo? Olha só. A chegada da Família Real ao Brasil causou grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português. Por isso, Dom João fundou diversas instituições para organizar sua administração e para estimular a economia e a cultura da região. Então, ele criou, por exemplo, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Nós vemos aqui, ó, nessa página 268, nós temos aqui a imagem de quê? Essa aqui? Jardim Botânico. A primeira imagem que nós temos, nós estamos vendo aí, é o Jardim Botânico, não é? Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 1808 com o nome de Real Horto. Então, quem era que sabia disso? Quem sabia, não é? Então, antes de ter o nome Jardim Botânico, ele tinha o nome de Real Horto. Ainda hoje, a instituição abriga espécies vegetais de diversas regiões do mundo e serve como importante centro de pesquisas. Ao lado, o chafari central do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2012. Então, aqui nós temos o Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, onde antigamente era chamado de Real Horto. Logo aqui abaixo, nós temos aqui, parte do acervo da Biblioteca Real, foi trazida de Portugal, com o Dom João. Essa instituição que atualmente se chama Biblioteca Nacional. Abriga documentos e obras raras, que são muito importantes para o estudo da história do Brasil. Ao lado, fachada no prédio, né? Do prédio, a Biblioteca Nacional, no estado do Rio de Janeiro, certo? Então, olha só. Primeiro, nós temos a imagem do Jardim Botânico, que antes era chamada de quê? Real Horto. E aqui nós temos a imagem da Biblioteca Nacional, que antes era chamada de Biblioteca Real, certo? Qual é a importância desse tipo de instituição? Por que é importante esse tipo de instituição no nosso município, onde a gente vive? Porque elas incentivam o pessoal à cultura. Elas incentivam, além de incentivar a cultura, elas são importantes na organização e na administração da cidade, certo? Já aqui na página 269, certo? Na página 269, a gente vê aqui que é a missão francesa no Brasil. Que é isso? Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a chamada missão francesa, certo? Um dos principais pintores que vieram ao Brasil nessa época foi o Jean-Baptiste Debout. Suas obras destacam aspectos importantes do dia a dia da população. São fontes históricas, certo? Fundamentais para estudarmos a história no Brasil. Temos aqui algum exemplo. Essa primeira imagem aqui, né? Temos aqui o intrudo representado na pintura ao lado. Era um tipo de brincadeira, né? Praticada no carnaval. Principalmente das pessoas escravizadas e pobres. E na outra, mostra a loja dos barbeiros, certo? Então, essas duas imagens aqui são imagens que foram feitas por eles, pelo Jean, em que eles retratam aqui pontes muito importantes da história do Brasil. Aquele intrudo que a gente já estudou, que era o carnaval, aquele ato que as pessoas tinham de jogar, né? Gol, um, outro, certo? E nós temos aqui a parte da barbearia, certo? Já aqui na página 271, certo? Nós vamos ver a questão aqui da independência do Brasil, certo? Olha só. Em mil, com o fim da guerra da Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa, certo? Em 1818, Dom João foi coroado oficialmente rei de Portugal, recebendo, então, o título de Dom João VI, certo? Nessa época, pessoal, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Queriam que ele voltasse para Lisboa, certo? Eles também queriam a volta do pacto colonial, certo? Só que, porém, alguns grupos influentes da cidade brasileira, como os políticos, comerciantes, fazendeiros, não estavam de acordo. Eles não concordavam com isso, de jeito nenhum. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, certo? O próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil, contido de imperador, Dom Pedro I. Nós vemos aqui, ó, a imagem, certo? Nós vemos aqui a imagem, a pintura, né? Que o personagem destaca é Dom Pedro I, ele que está sendo sempre, né? Ele foi representado em meio à população, olha só. Pois teve um papel fundamental, certo? No fato de estar sendo comemorado. Que é a proclamação da independência. Por isso é que ele está aqui no centro, tá bom? A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. O Brasil já não precisava, né, de Portugal. Ele se tornou independente, certo? Se antes ele tinha aquela ligação, depois dessa proclamação, né, da independência, o Brasil já se sentia livre. Por isso que se diz Brasil independente de Portugal, certo? Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que aqui viviam. A monarquia foi mantida como forma de governo. E além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalterados. Não foi modificado absolutamente nada, certo? Nada. Continuou do mesmo jeito. Mesmo, certo? O Brasil sendo independente, a monarquia foi mantida do mesmo jeito, certo? A escravidão, as condições de desigualdade social, os direitos, certo? Eles foram inalterados, continuaram do mesmo jeito, certo? E vocês vão fazer, tá bom? Casa, a página 270, na página 270, onde vocês vão, certo? Lembrar que dessas instituições aqui do Rio de Janeiro, certo? Onde, quando o Dom João fundou o tio nome, depois foi modificado para outro nome, tá certo? Na página 269, 268, 269, vocês vão ver, tá certo? E na página 270, você vai aqui pesquisar, colar aqui, certo? Outra obra do Delos, na internet, e faça uma releitura dela. Você pega aí, você vai, certo? Escrever o que é que está mostrando essa obra dele, porque aqui nós temos duas, né? Como eu já expliquei, nós temos duas. Não, vocês façam outra além destes, tá bom? Não precisa ser basicamente essa daqui, porque essa daqui nós já estamos vendo, tá bom? Você pesquisa outra na internet, aí você vai aqui na página 270 e cola aqui, tá certo? Não esqueçam, qualquer dúvida vocês me perguntem, tá certo? Falem comigo lá no privado, vocês mandem as atividades para mim, vocês postem na plataforma, porque tem pessoas que não estão postando na plataforma também, certo? E na próxima aula, a gente corrige, tá bom? Tchau e fiquem com Deus!